Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês os meus lip tints, que sim, é a febre do momento. É um produto que sempre existiu no mercado, assim, não é novidade, mas hoje em dia tá muito em alta. Uso praticamente todos os dias. E aí eu tenho alguns aqui, ó, de marcas diferentes, tipos diferentes. Então nesse vídeo aqui eu venho mostrar quais são eles e também explicar a diferença, enfim, já vai deixando seu like aqui abaixo. Se inscreva no canal também, caso você seja novo por aqui. E me siga no Instagram aqui, ó, arroba Camilima, que lá você fica por dentro de mais outras coisas da minha vida. Pra quem ainda não conhece, meu Deus, vou te situar nessa vida. Lip tint é um produto que o nome dele já diz, né? Lip tint. Então ele é uma tinta para os lábios, que ele não é um batom, não é um lip balm, não é um gloss, é um produto totalmente diferente. E ele não faz camada, então ele só pigmenta o lábio, deixa ali pintadinho como se fosse da cor natural. Muita gente brinca também que é um esmalte para os lábios, porque a maioria são vendidos em potinhos assim, que se assemelham a vidrinhos de esmalte, tá vendo? Esse da DNA mesmo é no mesmo frasquinho de esmalte da marca. Bom, e como eu disse, já existe esse produto há muitos anos no mercado, né? Eu sei que a Benefit sempre teve o Bene Tint, né? Que é aquele mais famosérrimo da marca. E eu lembro que, ó, há anos atrás, quando eu tava começando a me maquiar, eu via blogueiras mostrando esse produto. Eu falava, gente, esse é um produto que eu nunca vou conseguir usar. Porque imagina, eu gosto de, tipo, ter o batom aqui na minha boca. A gente paga a língua, né? E eu tenho um da Benefit, só que não é o Bene Tint, que é o mais famoso, né? É o Tcha Tcha Tint. Qual a diferença dos dois? O pigmento. Esse Tcha Tcha Tint, ele é mais laranjinha, que no meu tom de pele, eu acho que combina muito mais. Eu já vou até aproveitar e mostrar o tom dele aqui. Ele é laranjinha e ele é mais grossinho, assim. Ele não é tão líquido. Ó, tá vendo? Que tanto que até a hora que eu puxo aqui, ó, ele nem pinga nada. Ele é bem consistente. O que eu acho melhor é pra aplicar, que ele não vai escorrendo, assim. Então, esse eu aplico em bastante quantidade, mesmo aqui no meu lábio. Que é onde ele pegar, ele vai grudar e vai ficar. Já um lip tint, assim, mais comum, ó. Esse aqui da DNA, por exemplo. Ele é o mais famoso, eu acho, aqui no Brasil, né? Ele já é totalmente líquido de, tipo, pingar mesmo e tal. Então, qual que é o problema dele? Ele escorre. Então, se você aplicar em grande quantidade no lábio, ele vai começar a escorrer, vai manchar até o dente. Aplico, assim, no lábio só um pouquinho. E eu venho com o dedo, já, dando batidinha e encaixando ele aqui na boca. Onde faltar mais, eu vou lá só um pinguinho. Não aplico tudo de uma vez. Ó, tá vendo como ele escorre? O risco de fazer uma cagada, tia, é grande. Aí eu tenho esse outro aqui, que é da marca Top Beauty, que ele é bem parecido com o da DNA até a cor. Bem líquido, igual o da DNA. Só que o cheiro dele é bem mais gostosinho. E, gente, quando ele seca na boca, é muito incrível que ele fica, toca, assim, aveludado. É muito louco, véi. É só testando mesmo pra você entender. Todos os que eu tenho aqui, eles secam, que não sai da boca, você pode arrastar e tal. Já esse aqui tem tudo isso e a hora que você passa, assim, mano, parece que a boca tá até um pozinho por cima. É muito engraçado a sensação dele. E de todos que eu tenho aqui, é um dos que mais duram também, viu? Aí eu tenho esse outro aqui da marca Arovida, que eu peguei ele na cor nude pra testar. Porque, mano, eu achei muito engraçado ter um lip tint numa cor nude. E ele é legal e tal, só que eu acabo não usando muito, porque daí ele foge mais dessa pegada de deixar a boca rosinha, né? Porque ele deixa a boca nude mesmo, gente. Ele deixa a boca mais amarronzada, assim. Também, ó, é totalmente líquido. E o cheiro dele é mais enjoativo, assim. É tipo um baunilha, sabe? Bem doce. Bem doce mesmo. E a minha última aquisição de lip tint foi esse aqui, da marca Beauty Lip. E tinha vários tons lá pra escolher. Eu escolhi esse aqui, que é o mocinha. Eu achei muito engraçado que cada tom é um nome. Tipo, tinha o bandida. Tinha esse, que é o mocinha. Tinha outro, que era a Trevida. E esse aqui, tanto que eu faço assim, tinha que ter lido até esse daqui e fica... Ai, esse negócio não pigmenta! Mas não é, gente. É que a ideia dele é ser mais fraquinho. Até por isso que ele é mocinha, entendeu? Ele é uma coisa assim, mais delicadinha. Tanto que quando eu comprei ele, eu falei, ah, velho, eu não vou gostar. Porque eu gosto de coisa que apareça, né? Gente, eu gostei. Vocês acreditam? Ó, tá dando pra ver ele aqui? Ele fica um rosinha bem clarinho a hora que ele seca. Tanto que na bochecha nem dá muita diferença. Tipo, eu não gosto de aplicar ele aqui. Esse é o Tcha Tcha Tint, mais laranjinha. Só que quando seca, tá vendo que ele fica bem aproximado do da DNA. Tanto que já tem até vídeo aqui comparando os dois, tá? Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Aí o da Top Beauty, ó, ele é mais pigmentado até do que o da DNA. Acho que por isso que ele acaba durando um pouquinho mais e tal. O Nude da Arovida e o Mocinha da Beauty Lip. Agora vamos para os valores. O da Benefit é o mais caro. Ai, me dói falar o quanto que ele foi. 165 reais, gente. Pois é. Eu só comprei porque eu já usei muito o versão miniatura. Já contei isso pra vocês várias vezes. E eu gostei muito, então eu sabia que seriam 165 reais muito bem gastos. Que eu ia usar até o último segundo de vida dele. O da DNA, você encontra por aí por 15 a 18 reais. Tem gente que vende muito mais caro, porque você aproveita a situação, né? Mas o que é justo pra ele é esse valor, tá? O da Top Beauty, ele tá até com o valor aqui ainda, ó. 12 reais. O da Arovida, 13,50. E o da Beauty Lip, o Mocinha, foi 9 reais. E, gente, eles duram horrores. Olha isso aqui. Esses são os dois que eu mais uso. E eles estão cheiaços ainda. Olha só o tantinho que você usa. Eu vou aplicar aqui. Porque, gente, ele pigmenta muito. Então, se você aplicar um tantão aqui, pode manchar. E aí, menina, não sai, porque grudou aqui e ficou. E eu espalho com o dedo mesmo. Muita gente se incomoda porque ele pigmenta o dedo, gente. Ó. Mas você consegue aplicar com a esponjinha também, tá? Vou aplicar mais um pouquinho desse lado. Eu, quando, tipo assim, vou pra algum lugar que eu não quero que mostre que minha mão tá manchada. Aí eu aplico com a esponjinha. E nos lábios eu vou aplicar o Mocinha, que eu acho que é o que vocês ficaram mais curiosas pra ver do outro lado, né? Olha que bonitinho que fica. Aqui na bochecha, tá vendo? Fica só assim, ó. Um coradinho natural. Parece que eu tenho vergonha. E você, do outro lado. Qual o seu lip tint favorito? Me conte aqui abaixo nos comentários. Que se for algum diferente aqui, ó. Dos que eu tenho. Eu já quero testar. Se você ainda não tem um pra chamar de seu, menina, te dei várias dicas aqui. Então pode correr, aproveitar. Se ainda tá na dúvida de, ah, mas será que vale a pena mesmo? Mas será? Compra, fia. Compra que você vai usar. Vai amar. Ah, vai ficar viciada. Não saia desse vídeo sem clicar no like, que é baixo pra mim, que me ajuda demais. E não se esqueça de se inscrever no canal também. Tá bom, meus amores? Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.